Nós vamos com detalhes sobre um fato grave registrado aqui em Maringá. Vocês devem estar sabendo, né? Uma mulher na carroceria de uma caminhonete transportando uma mudança, carregando geladeira, carregando fogão, carregando... Fogão não, desculpa, colchão, né? Acho que um armário. E não é que a mulher... Olha aí, ó. Dá uma olhada nessa imagem. A mudança, ela cai da caminhonete num trecho de subida ali na Nil do Ribeiro. E não é que a mulher morreu no hospital, meu Deus do céu. Olha aí, ó. É o momento em que tudo revira da carroceria da caminhonete. Isso é na Nil do Ribeiro, ali um pouquinho pra cima da UPA. É subindo ali sentido a Serro Azul. O repórter Corujão tá acompanhando esse caso desde o dia em que aconteceu. É esse acidente que, na verdade, foi sábado à tarde. Traz pra gente os detalhes aqui, Corujão. A fatalidade foi registrada nesse ponto da avenida Nil do Ribeiro da Rocha, na zona sul de Maringá. Foi aqui neste local que a moça de 33 anos caiu da carroceria de uma caminhonete que era conduzida pelo pai. Eles faziam uma mudança. Aqui no canteiro central da avenida ainda tem parte dos móveis que caíram junto com a vítima. O veículo seguia pela avenida no sentido centro-bairro. Na carroceria da caminhonete S10, eles transportavam uma geladeira, um armário e um colchão. Anne Caroline Moscone segurava os móveis que, a princípio, não estavam amarrados. Nós tivemos acesso a essas imagens que mostram a caminhonete trafegando com os móveis. Segundos depois, em um trecho de subida, acontece o incidente. A moça se desequilibrou e caiu com os móveis. Observem novamente o flagrante que mostra a mulher caindo no meio da avenida. Na queda, ela bateu a cabeça no asfalto e também foi atingida pelo armário. Ana sofreu traumatismo crâniano e foi socorrida inconsciente. Horas após dar entrada na unidade hospitalar, ela não resistiu aos ferimentos. Anne Caroline foi sepultada na manhã desta segunda-feira no cemitério municipal de Mandaguari. Sua morte gerou grande comoção nas redes sociais. Anne estava se mudando para a casa de uma amiga. Elas estavam se organizando para abrirem uma empresa de sociedade. Isso aqui, na verdade, ô Corujão, você não tem agora, nesse momento, que ficar culpando o pai da moça, o pai da mulher, você não tem que ficar culpando ninguém. Isso aqui é o seguinte, o Corujão não está culpando, eu estou dizendo, porque às vezes a pessoa fica vendo a notícia e aí dizendo, Ah, mas nossa, não deveria ter, não deveria, mas isso aí, ó, quem nunca fez isso? Transportar um móvel, transportar um eletrodoméstico, transportar algo num trecho curto, sem achar que vai ter perigo. Ou achando que não vai ter perigo. Não, vamos de boa, está tranquilo, não vai ter problema nenhum. E aí, de repente, você tem isso, a geladeira revira e cai em cima da mulher, matando ela praticamente no local, porque daqui ela já foi socorrida inconsciente. Ela foi levada, ela estava desacordada, foi levada para o hospital inconsciente. Eu, inclusive, passei na hora aí, quer dizer, na hora não, né, instantes depois, né, estava tudo revirado desse jeito. Mas o que é que eu achei? Na hora, né, até porque o trânsito, ele estava fechado na Nildo, o que é que eu imaginei? Falei, ó, caiu alguma coisa, caiu parte da mudança da caminhonete e algum motociclista deve ter caído aqui, batido e caído, né, mas assim, não imaginava que seria grave. E aí, depois, né, que eu tomei conhecimento de que na carroceria da caminhonete estava a mulher, né, caminhonete dirigida pelo pai, cuidadosa e tudo mais, né, e lamentável esse episódio aconteceu. Aconteceu, lamentável por demais esse fato registrado, esse fato registrado aqui na cidade de Maringá.